Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha caneta do iPad, que não é a Apple Pencil, é uma caneta mais acessível. Então se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, deixa um comentário também, que é muito importante, e vamos lá pro vídeo. E quando ela chegou eu fiz esse unboxing mostrando como vem embalada, e vocês já devem imaginar em que loja que eu comprei, mas mais pra frente nesse vídeo eu deixei todas as informações pra vocês. E ela vem dentro dessa caixa, e na caixa tem várias informações, tem os modelos de iPads que ela é compatível, tem algumas especificações da caneta também. E dentro vem desse jeito, a primeira coisa que tem é o manual, que tem todas as instruções, modo de carregar, como liga e desliga, enfim. E ela vem com um carregador USB, que diferente da Apple Pencil que carrega no próprio iPad, essa daqui ela carrega na tomada, eu achei bem bacana, então vem esse cabo. Vem uma ponteira extra também, caso você precise. E essa daqui é a caneta, eu achei ela muito linda, o design dela é muito bonito também, e não achei muito pesada, achei ok. E aí aqui na parte de cima é touch, então você toca, liga, toca e desliga. Vou mostrar pra vocês como funciona no iPad, então é só você ligar aqui na parte de cima, que ficou azulzinho, e aí você não precisa parear ela com o Bluetooth do seu iPad, ela já tá funcionando assim que você ligou. Isso eu achei super legal também, e aí desligou, não funciona mais, então você não precisa parear com nada do iPad. E esse aplicativo é um dos que eu mais uso, foi o motivo de eu ter comprado a caneta, então eu vou mostrar pra vocês como ele funciona, como a caneta funciona nesse aplicativo, né. Ele tem alguns pincéis, então eu vou mostrar cada um deles pra vocês, e aí vocês tiram a conclusão, eu sinceramente achei que funciona perfeitamente. E aí E aí E aqui eu fiz o teste escrevendo, eu deixei o vídeo em tempo real, não tá acelerado, pra vocês verem que ela não tem atraso no comando. E conforme eu vou escrevendo, ela vai junto, e eu ainda não sei muito bem escrever com a caneta, então tá um pouco ruim, gente, mas é pra testar pra vocês verem como ela funciona. E eu estou a todo tempo com a mão em cima da tela do iPad, e isso não interfere em escrever, desenhar, pintar, porque a caneta também tem a tecnologia do palm rejection. E uma das diferenças que eu vi dessa caneta pra Apple Pencil, que eu vi outras pessoas falando sobre isso também, é que essa daqui não tem o sensor de pressão. Então quando você força a caneta, o traço sai mais grosso, e quando você passa mais leve, fica mais fino. Essa não tem esse sensor igual a Apple Pencil. E um aplicativo que eu uso bastante também é o PDF Expert, e eu vou mostrar pra vocês como a caneta funciona nesse aplicativo. Bom, tem essa função aqui de grifar, e ele vai super bem, e tem algumas outras funções também que eu mostrei aí pra vocês. E nesse aplicativo dá pra fazer anotação também nos PDFs, e eu testei a caneta e dá pra fazer tranquilo. Tchau! 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 E a caneta é compatível com vários aplicativos, pelo menos a maioria do que eu tenho aqui no meu iPad. Então, por exemplo, o Lightroom, que eu uso pra editar as fotos lá do meu perfil, também deu super certo, consegui usar ela perfeitamente. Dá pra mexer também nas redes sociais, como por exemplo no Instagram. E se você ainda não me segue por lá, vai lá me seguir, vai assistir o Reels, que eu tô fazendo vários, de vários desenhos, e agora com a caneta vai ficar bem mais fácil. Então, já aproveita pra ir lá me seguir. Dá pra usar também o YouTube, eu consegui mexer perfeitamente com a caneta. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever e ver o vídeo do iPad, que já tem aqui no perfil também. E esses dois aplicativos que eu sei que muita gente usa, mas eu ainda não tenho. O primeiro deles é o Procreate, que eu vou mostrar pra vocês, até abrir na App Store. Ele é um aplicativo de desenho, mas eu ainda não tenho ele, é um aplicativo pago. Por enquanto, de desenho eu tô usando aquele outro, que eu mostrei pra vocês. E eu ainda não sei se eu vou adquirir ele, e eu ainda não testei a caneta nele também. E o próximo é o GoodNotes, que eu também não tenho, mas muita gente fala super bem desse aplicativo. E estou pensando em adquirir, mas também não testei a caneta nele, porque não tenho. E quando eu tiver, eu mostro pra vocês. Um ponto que eu não curti muito na caneta, mas pra quando eu for usar à noite, foi essa luzinha azul na hora que você liga ela, que ela fica acesa o tempo todo. E ela é um pouco forte, e isso pode incomodar às vezes. Mas isso dá pra resolver com uma fita, uma washi tape. Porém, foi um ponto que eu não curti muito e quis trazer aqui pra vocês. Bom, e onde que eu comprei e quanto que eu paguei nessa caneta? Eu comprei ela pelo site da Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra quem quiser comprar também. E assim, a entrega foi mega rápida, eu comprei na quarta-feira tarde, na quinta-feira já tava aqui em casa, então não tenho o que falar da entrega. E o valor da caneta? Bom, a Apple Pencil, ela é mega cara e agora ainda, por conta da pandemia, o dólar tá lá em cima, então realmente tá muito caro. Eu vi por mais de R$950,00, então assim, não deu. E aí, essa daqui eu comprei pelo site da Amazon por R$227,00, mais R$10,00 de frete. Então, um valor muito bom e vocês viram aí, ela funciona super bem, então realmente valeu muito a pena. E aqui no site da Amazon tem todas as informações sobre a caneta, tem as avaliações que a maioria é muito boa. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários pra vocês. E é uma opção muito mais acessível pra quem tá procurando uma caneta e não pode gastar R$1.000,00 na Apple Pencil. A caneta é dessa marca que eu vou ficar devendo te falar pra vocês, mas vou deixar o nome aqui na tela. E lá no site ela é vendida e distribuída pela Amazon, então assim, chega super rápido. Aqui são alguns aplicativos que ela é compatível, então vocês podem ver lá todas as especificações, tudo certinho. E essa capa que eu comprei pro iPad é da mesma marca da caneta, então aqui ela tem um espaço pra caneta que cabe certinho. Cabe também a Apple Pencil, mas é bom que não perde. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você comprar essa caneta aqui, comenta aqui embaixo ou me manda lá no meu perfil no Instagram, no medvet.i, que eu quero muito ver. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, de deixar o seu like, deixa um comentário também que é muito importante. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.